E aí pessoal? Dan aqui com mais um vídeo e hoje com mais novidades sobre o Galaxy S8 e S8 Plus, que são os novos smartphones que a Samsung irá lançar no dia 29 de março durante o evento Galaxy Unpacked. E eu já fiz um vídeo aqui no canal com todas as especificações do Galaxy S8 e S8 Plus, se você quiser dar uma olhada eu vou deixar um link aqui na descrição. E a primeira novidade é quanto a data de lançamento do S8. Como eu disse, o anúncio será feito no dia 29 de março, e com o anúncio sendo no final de março, nós esperávamos que o lançamento fosse ficar já para o começo de abril, porém a Samsung teve alguns atrasos durante a produção, e então as vendas do S8 deverão começar no dia 21 de abril nos principais mercados da Samsung. Outra novidade é que vazaram os ícones que a Samsung irá usar no Android do Galaxy S8, e eu gostei bastante deles. Nas imagens você pode ver que é um design mais clean, com linhas mais simples, e pra mim isso cria um visual mais lindo, mas eu quero saber a sua opinião nos comentários abaixo. E a terceira novidade está no leitor de digital, e a grande expectativa é que ele estivesse dentro do display, e este também era o objetivo da Samsung. Mas durante os testes, que foram feitos com a tecnologia da Synaptics, os resultados não foram tão bons assim, e por isso a Samsung teve que fazer uma mudança de última hora. E nas imagens que vazaram recentemente, podemos ver o novo sensor de digital, que está localizado na parte de trás do S8, mas ele ficou em uma posição bem estranha, bem ao lado da câmera. E as duas grandes desvantagens de ter o leitor de digital nesta localização é que o primeiro lugar vai ser um lugar difícil de alcançar, principalmente pelo tamanho do aparelho. E é bem provável que você coloque o dedo na lente da câmera diversas vezes tentando acertar o leitor de digital, o que não é nada legal. E com toda essa mudança, a Samsung vai tentar te compensar, tanto pelo fato do sensor não ser na tela, quanto pelo fato da localização dele ser um pouco estranha. Para isso, a Samsung irá adicionar um leitor facial, que deverá ser extremamente rápido, além do leitor de íris que estará presente no S8. Outra novidade é que como a parte frontal do smartphone será somente tela, a Samsung irá adicionar um sensor de pressão, que é o equivalente ao 3D touch do iPhone. E no caso do iPhone, a Apple acreditava que essa tecnologia teria uma grande diferença, porém até hoje ela não teve tanto impacto assim. Mas vamos esperar e ver se a Samsung traz alguma coisa de novo, e no final das contas, pelo menos este é mais um jeito de interagir com seu smartphone. Agora, ter esta tela enorme ocupando praticamente toda a parte frontal do aparelho é ótimo, porém ele também tem uma questão delicada. Como o aparelho tem menos bordas, ele também tem uma área menor para proteger contra quedas. E as piores quedas que tem são as frontais e quando ele cai de bico, pegando um dos 4 cantos do aparelho. E para diminuir as chances da tela quebrar, além do Gorilla Glass, a Samsung irá adotar os cantos mais arredondados, semelhante ao que nós vimos no LG G6. E a questão do canto arredondado não é só uma opção de design, ele também cria uma área maior para absorver mais o impacto. E segundo os testes da LG, houve uma redução de 30% na quebra das telas, em relação aos displays normais. Mas se você conseguir não derrubar o seu smartphone, melhor ainda, afinal as chances de quebrar a tela ainda continuam bem grandes. E para terminar, não é bem uma novidade, e sim um comparativo do tamanho do S8, principalmente em relação ao iPhone 7 e iPhone 7 Plus. E o pessoal do OnLix cria uma imagem comparando o tamanho de diversos aparelhos, entre eles o S8 e o S8 Plus com o iPhone 7 e 7 Plus. E uma coisa a se notar é que o Galaxy é um aparelho bem mais fino do que o iPhone, porém, o S8 será consideravelmente mais alto do que o iPhone 7 e o S8 Plus terá praticamente a mesma altura do iPhone 7 Plus. A grande vantagem dos novos Galaxy é que o iPhone 7 tem uma tela de 4.7 polegadas, enquanto isso o Galaxy S8 terá uma tela de 5.8 polegadas. E só para ter uma noção, a tela do iPhone 7 tem 5.5 polegadas, o que já é menor do que o Galaxy S8. Já o S8 Plus terá uma tela gigantesca de 6.2 polegadas, isso tudo num aparelho mais fino e praticamente da mesma altura do que o iPhone 7 Plus. E por hoje é só pessoal, se você gostou do vídeo, se inscreva aqui no canal e não se esqueça de dar um like aqui neste vídeo. Até a próxima!